Nesta videoaula, será efetuado o cadastro de teclados rápidos. Para isso, acesse o Master Retail Desktop. Em acesso ao Master Retail, localize através do menu Cadastros a opção Teclados Rápidos. Clique no botão Mais Novo para dar início ao cadastro. Defina uma descrição para o teclado. Defina uma cor para o ícone do teclado. Defina a ordem em que ele aparecerá. Logo abaixo, adicione os produtos nos botões do teclado. Selecione o tipo que será incluído na tecla, como produto, promoção, quantidade, kits e cestas ou uma aba. Usando o exemplo Produto, logo ao lado, clique na lupa para localizar o produto desejado. Inclua a descrição que aparecerá na tecla. Defina a cor da tecla. E clique no botão Adicionar. Da mesma maneira, pode ser adicionado uma promoção. Selecione a promoção. Digite a descrição e selecione a cor da tecla. Efetue o mesmo processo para os demais tipos. Abaixo do teclado, localize a loja relacionada ao teclado, localize o PDV que pertencerá ao teclado e determine a ordem em que o teclado aparecerá. Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro. Tudo certo! Cadastro realizado com sucesso. Também é possível editar um teclado que já tenha sido criado. Selecione o teclado e clique no botão Editar. É possível excluir alguma tecla ou substituir. Para finalizar a edição, clique no botão Salvar. Tudo certo! Cadastros realizados com sucesso. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto